Música Desmond Tutu, arcebista da cidade do Cabo, disse assim Não há nada mais político do que dizer que religião não tem nada a ver com política Então eu queria falar sobre essa complexa relação entre política e religião, religião e política E falo isso a partir do meu locus evangélico Eu sou pastor evangélico E os evangélicos somos uma voz nesse Brasil polifônico Nós falamos e começamos a falar e falar alto E essa voz está sendo ouvida E essa voz dos evangélicos, graças a Deus, também é múltipla A voz da igreja evangélica no Brasil é polifônica E eu falo de um outro lugar de dentro da igreja evangélica Desta tradição que é a herdeira da reforma protestante Esse movimento do século XVI No contexto de hegemonia do catolicismo romano E é bom a gente comemorar 500 anos de reforma E olhar pra história desses 500 anos de protestantismo Porque quem não conhece a história está condenado a repeti-la Edmund Burke, filósofo britânico E me parece que nós estamos repetindo a história Por ignorância Do que foi esse movimento ali no século XVI Que passou a ser chamado de reforma protestante Era um tempo de uma voz só Era um tempo de uma voz Que pertencia à igreja A igreja romana Que emprestava o seu poder Ao império O clero e o rei O clero e a coroa Se uniram Criaram uma estrutura de poder E deixaram o povo Ali no chão Tendo a sua fé e a sua experiência de fé Instrumentalizada O Papa Inocencio III Chegou a dizer que assim como A lua Empresta do sol O seu brilho Também o rei Recebe da igreja O seu esplendor A voz Do Papa E a voz do Imperador Era praticamente a mesma voz Era Uma compreensão de mundo Determinada Por uma orientação De percepção da verdade Uma orientação hierárquica E isso construiu Aquele contexto Mas você sabe Que quando A política Instrumentaliza a religião Ou a religião Tenta instrumentalizar a política Ambas se perdem Foi o que aconteceu Na Idade Média E você deve conhecer A velha história E esse fenômeno Das indulgências Quando a igreja Começou a cobrar Para conceder O perdão Dos pecados Era comum Naquela época Dizer que Uma moeda Que caía No cofre Da igreja Era equivalente A uma alma Que saía Do purgatório Comércio Com religião É uma coisa Muito antiga Quem não conhece A história Está condenado A repeti-la Até que chega Um momento Em que alguém Mais precisamente Martinho Lutero Se levanta 1517 Outubro Exatamente o próximo mês Vamos comemorar Os 500 anos Da reforma Fruto de um processo histórico Martinho Lutero Se torna símbolo E esse evento Símbolo da reforma protestante É o dia Quando Lutero Afixa Nas portas Da catedral De Wittenberg Na Germânia As suas 95 teses Convidando A comunidade acadêmica E os religiosos E os teólogos A debater A questão Das indulgências Lutero Deflagra Um movimento Religioso Inicialmente Ele não imaginava Talvez A repercussão Do que ele estava fazendo Até que Em 1521 Ele é chamado A se retratar Porque ele questiona A igreja Ele questiona A autoridade Do clero Do papa Da sacrossanta Igreja E ousa afirmar Que existe verdade Fora dos limites Da igreja Ele ousa Oferecer No seu contexto histórico Uma outra voz Que confronta A voz Que estava unida Ou unindo O clero E a coroa Lutero é chamado A se retratar Na dieta de Worms E ele diz assim Eu não vou me retratar Porque nenhum homem Deve se retratar Caso isso necessite Ou exija Que ele Negue A sua própria consciência Surge daí Na reforma protestante O princípio Da liberdade De consciência A liberdade De consciência Que resulta Também Na afirmação De que Todo ser humano É responsável Por si mesmo Diante de Deus E que não Falam isso Falam isso Falam da liberdade De consciência Falam da competência E da responsabilidade Da pessoa Do indivíduo Diante de Deus E quando eles dizem Que a igreja Não é mediadora Dessa experiência religiosa Ou dessa experiência De fé Dessa experiência De salvação Lutero Faz surgir Faz surgir Mais do que Uma nova consciência Religiosa Ele Ele coloca Uma semente Que vai fazer Brotar Uma nova consciência Política Porque quando A igreja É detentora Exclusiva Da voz Divina A hierarquia Social Se percebe Como Deus A igreja E o povo Mas quando Os reformadores Eu estou usando O nome de Lutero Simbolicamente Porque foram vários Mas Quando os reformadores Disseram Não Cada pessoa Na livre Consciência É responsável Por responder A Deus A hierarquia É mudada Agora é Deus O povo E a igreja E a coroa Essa máxima Que todo poder Emana do povo E em nome do povo Deve ser exercido Tem muito parentesco Com essa índole Protestante Não é mais a igreja Quem tutela A minha consciência A igreja Não impõe Para mim A minha Confissão De fé A igreja Não dita Mais o meu Padrão moral De comportamento Eu agora Sou responsável Com a minha Liberdade De consciência Eu sou responsável Por responder A Deus Como eu consigo Discerni-lo Como eu consigo Percebê-lo Como eu consigo Nele crer Ou não crer Isso faz com que Haja Não apenas Uma revolução Religiosa Uma revolução Política Mas uma revolução De pensamento Hegel vai dizer Que com Lutero Nós chegamos A era da liberdade Do espírito E que a revolução Ensejada Pela reforma Protestante Foi a revolução Fundamental Até que chegamos Nos nossos dias Essa compreensão De uma sociedade Polifônica Essa compreensão De uma sociedade Plural Essa afirmação De uma sociedade Democrática Essa postura De dizer Ninguém Dita A regra Para mim Sem ouvir Um eu protesto Ninguém Me diz Como eu devo Viver E o que eu devo Crer Sem que eu questione E as ideias Que me são apresentadas E as propostas Que me são feitas Ou eu me aproprio Delas Na minha Livre consciência E a partir Desse momento Em que eu me aproprio Essas ideias E essas propostas Se tornam minhas E então A partir desse momento Eu sou guiado Pela minha Própria consciência Ainda que as ideias Tenham vindo De outras consciências Mas eu sou guiado Pela minha consciência Porque eu sou responsável Isso gera Uma nova postura De civilização Isso gera Uma nova realidade social Por isso Veja que interessante Quem não conhece A história Está condenado A repeti-la Eu penso que Os reformadores Devem estar Se virando No túmulo No Brasil Religioso De hoje Três exemplos Essa exposição De arte Daquele banco Em Porto Alegre Que por motivos Religiosos E a força religiosa Fez pressão Para que as portas Fossem fechadas Dizendo Isso não é arte Essa Esse protesto Contra essa exposição De arte Eu não consigo entender Não interessa Que fere O meu senso estético O meu senso ético O meu senso religioso Eu sou protestante Todo mundo tem Liberdade Para expressar O que crê O que pensa E viver do jeito que quer Eu até admitiria Que alguém Fosse protestar Pelo fato De que um banco Vai fazer uso De lei Rouanet O que é uma vergonha Mas protestar Por uma expressão De arte Que fere A minha consciência Isso não faz sentido Há 500 anos Que houve Uma guinada Na cultura ocidental E que trouxe A afirmação Da liberdade De consciência E da responsabilidade Do indivíduo Por exemplo A peça de teatro Que foi censurada Na cidade Do Rio Na cidade De Jundiaí Agora Recentemente O evangelho Segundo Jesus A rainha do céu Em que Jesus Seria representado Por uma mulher Transgênero As forças religiosas Foram lá E disseram Não pode Censura Para com isso De onde veio isso? Isso é medieval Isso é uma imposição De crença E de moral Não é nada protestante Isso é medieval Quando na cidade Do Rio de Janeiro A pichação Bíblia sim Constituição não Isso é medieval Nós estamos Numa sociedade Polifônica Porque é uma sociedade Guiada por consciências Livres E por consciências Livres e responsáveis E essa sociedade Ela será Tão saudável Tão livre Quanto Mais possibilidade De que todas as vozes Se manifestem Todas as vozes Sejam ouvidas Todas as expressões De crenças De fé Todas as expressões Morais Todas as propostas De construção social Por isso Cada vez que alguém Vem impor Um padrão De crença De ideologia De proposta política De moral De código de comportamento As consciências livres Sempre dirão Eu protesto Eu estou num movimento Que protesta Há 500 anos E eu espero Que a releitura Ou no mínimo O conhecimento Da reforma protestante Contribua Para um Brasil Polifônico Porque Ainda que questionável Em termos De Substância Ou solo Para a experiência Religiosa Para a construção De uma sociedade Justa E igualitária Vale sim A máxima Vox Populi Vox Dei A voz do povo É a voz de Deus Muito obrigado 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 Obrigado